O que é isso aqui? Eu, hein? Obrigada, Vanessa. Mas eu lembro que, por exemplo, na primeira festa, eu fiquei muito na mídia. Amor, o Luquilher no final de semana, Deus me livre, meu amor. Deus que me perdoe. Se vocês souberam, eu não vou nem contar o que é que... Eu não sei se eu vou contar. Não vou contar, não. Não vou nem contar o que eu... Tô bem na boga aqui pra falar, mas eu prefiro não falar, não. Ficar quietinho. Não, vou contar assim. O Luquilher, gente, me comer. O Luquilher, a festa que a gente foi, gente, ele passou a noite inteira roçando o cu no pênis da Vanessa Wolff. O Luquilher, exatamente. Meu Deus, tá passada? Pois pode ficar dispassada, porque é a verdade. Tá achando que a Vanessa é passivinha? Que a Vanessa é dadora de cu, como ela fala? Meu amor. Eu virava a Vanessa e ficava revolando no colo da Vanessa. A história é assim, a gente foi pra festa, tá? Isso não é fic, não é mentira, não é brincadeirinha, não é um ponto de gracinha. Isso aqui é a realidade. Eu vou falar de uma encroa. A gente foi pra festa. Beleza, chegou lá. A Vanessa Wolff é abraçada com o Luquilher. Mas você sabe qual a posição que a Vanessa tava? Atrás do Luquilher. Abraçando o Luquilher por trás. Assim. Aí eu. Vou prestar atenção nesse relacionamento aí. Tá muito moderno. Beleza. Fiquei prestando atenção. Aí, gente, quando eu vou ver, a gente tá tudo dançando, né? Tá tudo dançando. A gente tá tudo dançando de boa, bem tranquilas, bem, sabe? Bem fininhas. E aí, de repente, gente, eu olho pra trás. A Vanessa tá assim, pra frente. E o Luquilher assim, de quatro, rebolando no pênis da Vanessa Wolff. Gente. Quê? Gente, que história é essa? Puta que pariu, gente. Que história é essa? A Vanessa, eu, hein? Aí, eu tava dançando de quatro por cima da Vanessa, assim. Pois foi, gente. Eu não tô brincando, não. Não estou brincando. E esfregando o cu na Vanessa. Morrendo de esfregar o cu na Vanessa. Aí, de repente, o que ele faz? Quem adivinha? Ele vira e vem esfergar o cu em mim. Gente, na hora. Eu tava assim, né? Foi bem assim, né? Eu tava assim, né? Bem... Sou o quê? Sou o quê? Sou o quê? Sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Ele começou a rada assim em mim. Sai daqui, lixo. Sai daqui! Foi bem assim. Foi bem assim. Aí, pegou. Veio a Vanessa. Gente, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Isso é história verídica. Aí, veio a Vanessa. Eita, menina. E aí, o nosso chefe estava lá e começaram a olhar e disseram, eita, menina. E aí, a Luane começou a gritar e a Samira começou a cagar no show. A Rebeca começou a gritar e todo mundo gritando e a Malena gritando e a Zaharia gritando. Então, menina, foi uma putaria. Juro, foi uma putaria. E aí, acabou que depois, ele e a Vanessa sumiram. Acho que a Vanessa ia dar um trato nele, uma surra bem boa nele. E depois comeu o cu dele, pra apagar o fogo dele. E foi o que aconteceu. Ô, Luane, eu contei aqui uma história aqui na live. E eu quero que você me diga só sim ou não pra uma pergunta que eu vou te fazer, tá? Seja franca e sincera, tá bom? O Luke e o Léo não estavam esfregando o cu na Vanessa Wolfe? Oi, bolete. Eu, eu, foi o que eu falei na live. Ai, gente, eu fiquei cabendo de um barato, mas eu não posso falar em live. Eu quero a resposta, Luane. É, o Luke e o Léo, eles estavam lá. A Vanessa estava lá. Eu não sei se era muita água do suízo ou era o que estava fazendo. Mas que ele fregava o cu lá com esse sucesso. Não, isso não acontece, né, Luane? Não, porque elas estão dizendo aqui, Luane, que é fique minha. Elas estão dizendo que é fique minha e que é fique minha que ele esfregou o cu em mim. É mentira, Bineto? Ah, eu fudei. Ele fregou em mim. Mas não chega pra lá, meu amigo. E aí foi a hora que a gente brigou. Que eu empurrei ele. Ai, eu falei se eu tenho um murro nele. E a Luane... E aí foi a hora do babado. Eu puxei, eu puxei. Eu puxei, eu puxei. Eu puxei a Vanessa. Eu puxei, eu puxei. Eu puxei, eu puxei, eu puxei. Eu puxei, eu falei, tome conta do seu homem. Porque teve até um posti, eu chego lá por trás. Puxolar do Luke e o Léo e quer ver nocata o Luke e o Léo. Mas agora eu só pervava, não pula a bola de violência. Eu falo. Não, elas pensam que eu estou mentindo. Que é fique. Quando o Luque levou a Vanessa, todo mundo chegou, que já tava assistindo a Boássia. Luque, obrigado pelo seu ganho! É pra escutar mesmo, Luque. Nessa, ele escutava mesmo. E aí, ele chegou lá, tava todo mundo desvestindo e tal. Quando o Luque começou a primeira música, ele já tava de quatro, tava a Vanessa. Ele já tava bêbado. Meu Deus do céu. E ele ficou no colo da Vanessa. E se esfregando o cu na gente. Ah, eu sentava no colo da Vanessa. Agora se esfregando. Babado. Não sei, né? Fá que em dois anos o cu gostou. Teve até aquele vídeo que eu subi na Vanessa, assim, que tem um quicano no colo dela, né? E naquele, curiosidade, naquele vídeo ali que eu fiquei quicando no colo da Vanessa, que ela postou, nossa chefe tava sentada do lado. E ali, olha que tá gravando essa crenticeira, que loucura. Multiverso da loucura, gente. Multiverso da loucura. E eu já fico com isso. Gostaram? Foi a festa que aconteceu, foi exatamente isso. E aqui com... Olha... Que loucura. Olha, gente, que loucura. Qualquer coisa melhor. E aí já tinha um lápis que tava na fioz. Já tá na fioz. Porra! E o que quer dizer também, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí